O que é isso? Oi, João, tudo bem? Esse negócio de piscada de abelha dói, né? Roda aí. Oi, o canal, oi, tudo bem? Ó, eu só vou me dar umas coisas. Uma abelha me ficou e eu acho que ela deixou o ferrão, porque está ardendo, mas trabalhando muito. Vocês não me ajudam? Eu só tiro o ferrão e vou mostrar pra você. Aqui, ó. E aí, oi! Não vou botar o ferrão! Eu vou botar o ferrão! Não vou botar o ferrão! Tem que parar, tem que parar. E aí, gente! Vem! Vamos botar o ferrão! O que é isso? Vamos botar! Vamos botar o ferrão! Eu vou botar a vida até o ferrão! Eu vou ficar bem muito, sabe? Eu acho que eu vou deixar o ferrão. Nossa, eu tô indo muito do outro. Você não me ajuda? Eu vou tirar o ferrãozinho pra parar de agulha. Aqui, ó. Calma a minha agulha, ó. Deixa a mão, ó. Deixa eu ver o ferrão, ó. Aqui, nosso, ferrão, ó. Olha, mas eu vou deixar o ferrãozinho na minha boca, ó. Tá vazio? Gente, gente. Oi, João. Tudo bem? João, eu tô te dando uma voltinha, tô aqui dentro de bicicleta, né? Eu só achei, querido, tá? Que é um carro, ó. Onde é que você vai ver? Nossa. Lô, co, nas, bom, pê. Vamo, rí, vamo, rí, no ídol, clave, a mídia. Ai, isso não é bom, né? Ai, eu, eu, porque eu posso fazer. Isso é isso. O que? Ai, isso é isso. Ai, isso é isso. Ai, isso é isso. Ai, isso é isso. Ó, a cor. Ai, eu, 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 eu. Ai, isso é isso, eu, 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 eu Amor é brilhante. É o nada. Amor é, falei. Amor é brilhante.